olá meus queridíssimos amigos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais pra vocês vamos que vamos vamos aprender um conceito interessante aqui que o conceito de remoção de módulos vamos dizer assim né porque às vezes a gente precisa desativar um usb desativar um webcam desativar um microfone enfim a gente quer é desativar porque a gente de repente acha que questão de segurança né então aqui vou mostrar por exemplo webcam e microfone vou deixar pra vocês de teste o db de casa do usb tá bom passar aqui do webcam e do microfone tá o que eu vou fazer aqui eu vou criar existe um arquivo chamado os módulos né como o nome diz eles carregam no modprobe.d nesse diretório aqui tem vários módulos são carregados aí a gente pode criar um blacklist.conf como o nome diz é um é uma blacklist né na verdade então esses módulos aqui eles vão ser removidos tá no kernel então no caso por exemplo se eu quiser tirar a webcam eu colocaria assim blacklist uc uvc uvc vídeo tá então no caso ele vai desativar o webcam ok não vou fazer aqui porque senão vou parar de funcionar meu meu vídeo mas eu venho aqui eu vou colocar um negocinho aqui na frente para não funcionar se eu quiser desativar por exemplo a microfone tá aqui que eu tenho que fazer tem que pegar aqui cat proc a sound módulos tá aí eu descubro aqui que tem dois microfones tá tem um usb áudio e tem um snd hd hdd hd След선 módulos hd a intel então vou fazer que fazer os dois ter que fazer isso assim ó quer ver ó a mesma coisa o black list o blacklist Pronto Com isso, por exemplo, a gente está desativando Tanto a webcam Quanto o microfone Aqui do seu computador, do seu notebook, enfim Caso você tenha um problema de segurança Essa é a melhor maneira No caso, teria que De comentar isso aqui Para estar ativo Vou deixar de dever de casa Se alguém souber, deixa aqui embaixo Eu já fiz isso em um cliente Que era supermercado Varejista, ele precisava Instalar um monte de Linux, mas ele não queria Que a pessoa acessasse a USB Tá bom? Se você gostou da dica da Anjoense, se não gostou, não curte Deixe seu comentário, se inscreve no canal Chame um amigo, sugere um tema e até amanhã Valeu galera, tchau tchau